Olha só, é muito chato ficar o tempo todo recebendo ligações de números que a gente não conhece. Mas já estão valendo as novas regras para ligações abusivas feitas por empresas de telemarketing, para evitar essas ligações, né? É bem chato, viu? As mudanças devem aliviar um pouco essa chatice. Isadora é estudante de medicina e também trabalha na empresa dos pais. Ela diz que recebe muitas ligações de empresas de marketing praticamente todos os dias. Eu acordo bem cedo já com as ligações, desde as 7 da manhã o pessoal já começa a me ligar. A estudante explica que só conseguiu paz quando descobriu que o aparelho dela tinha como silenciar essas ligações de números desconhecidos. O tempo inteiro bloqueando, são números diferentes, diversos números, diversos DDDs que tem que ser bloqueados, porque a gente bloqueia um, chega mais tarde o outro. A gente bloqueia esse outro e vai chegando cada hora mais um número diferente. Para tentar garantir o direito do consumidor de não querer receber essas ligações, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, publicou novas regras que já estão em vigor desde o dia 1º de junho. A principal mudança foi dobrar o tempo das chamadas de curta duração feitas por essas empresas. Antes, esse tempo era de 3 segundos e agora passou a ser de 6 segundos. No tempo anterior, as empresas aproveitavam para fazer ligações maiores, que iam de 4 a 6 segundos. E com isso, conseguiam burlar o sistema e fugir das punições. O segundo motivo é para saber se quem está do outro lado da linha é mesmo uma pessoa física e quem é o consumidor. O PROCON estadual orienta as pessoas que se sentirem incomodadas e ofendidas com essas ligações que procurem o órgão para fazer uma reclamação de forma oficial. O PROCON diz ainda que não é por falta de punição. Essas empresas já foram multadas com milhões de reais e mesmo assim continuam a ligar para as pessoas. Só no ano de 2022 até 2024, foram aplicadas mais de 28 milhões de reais junto às operadoras e às empresas que ainda cometem esse tipo de infração e prática abusiva. Antônio explica que para entrar com uma ação contra essas empresas de telemarketing, o consumidor precisa reunir o maior número de provas possíveis. Print de tela, gravação no sentido de voz, caso a empresa esteja importunando, causando algum transtorno, aborrecimento e prejuízos, danos junto a este consumidor. É, vamos ver se melhora, porque é chato demais o dia inteiro essas empresas ligando para a gente.